Todos os dias, a leitura de uma pequena historinha do livro Histórias que Ensino, um pequeno conto, hoje, não estão à venda. Um jovem casal entrou numa loja de brinquedos, a melhor da cidade. Olharam para os diversos tipos de brinquedos. Havia bonecas que choravam e riam, brinquedos eletrônicos, mini cozinhas para bolos e pizzas, mas não conseguiam tomar uma decisão. Dirigindo-se a uma funcionária da loja, disseram Nós temos uma filha muito pequena e ficamos fora de casa o dia inteiro, frequentemente, até a noite. É uma menina que sorri pouco. Queremos comprar para ela algo que a faça feliz, também quando não estamos. Sinto muito, sorriu a funcionária, mas nós não vendemos pais. Eita, que história forte! Todo dia, a leitura de uma pequena historinha deste livro. Ali na descrição tem um link para comprar. Até amanhã!